e senhores passageiros decolagem autorizado aqui quem fala é seu comandante kaiser obrigado por voar pela kaiser hobby fala galera tudo tranquilo espero que sim hoje é 27 de março de 2021 aqui aqui é a LMG 760 para lá ó vai para BR 262 logo ali na frente tá baixa verde São José do Goiabal Dionísio Teutrevo lá da MG 320 depois a BR 262 aqui está em obra galera a obra que não para tá que tá todo o vapor jogando terra tirando terra já fiz um vídeo ali da parte onde que tem uma variante que vai ter ali que vai dar lá em baixa verde depois eu vou dar os nomes direitinho para essas variantes que vai ter mais de uma aí ó tá vendo então fazendo a terra plenagem aí e vai sair galera essa é a nossa expectativa que o dinheiro já foi disponibilizado né da Fundação Renova Fundação Renova tem lá quem tá o o dinheiro tá vindo é da Vale da BHP e da Samarco né é isso aí e olha tem terra vão jogando terra tira terra põe essa terra que dá liga né chamam mais é de argila né sei lá vamos ver aí ó tem uma moto ali ó moto niveladora tá ali agora estão na hora do almoço então tem essa parte toda ele tá vendo aí uma parte da esquerda ali um pouco alagada eu já falei outros vídeo aqui tem muita água muito nascente apesar que aí tem muito eucalipto aí essa parte de eucalipto aí deve ser da da não sei se é da Arcelópera ou a própria Senip não sei aqui depois vou até pesquisar isso e aí ó estão fazendo o trabalho ali ó a outra parte largada lá na frente então aqui onde eu estou ali tem um trabalho de uma máquina estão mexendo estão fazendo cara então vai sair a pavimentação dessa LMG 760 ou 760 como você preferir tão sonhada que todo mundo quer essa rodovia asfaltada vai encurtar caminho para parte que vai para a zona da Mata Mineira ali do Vale do Aço que sai do Vale do Aço até mesmo quem sai do Vale do Aço vai para Vitória vai ficar elas por elas na parte de quilometragem lá na frente tem a entrada que vai para Santa Rita ali e mais à frente um pouquinho tem entrada do Parque Estadual do Rio Doce lá em cima na parte mais ao fundo lá tem aquele morro lá que é o morro da Canjica a esquerda ali tem a a estrada que vai para Santa Rita e aqui a parte a uma parte alagada tá vendo aí ó tem uma 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 escavadeira trabalhando aqui essa parte aí ó muito alagada mesmo aqui tem muita parte está que é alagada muita nascente muito e acho muito corrego Ribeirão tem várias nascentes curso d'água né aqui ó a gente já fizeram essa esse talude ó ficando bonito né eu acho legal a escavadeira hidráulica vem e faz aquele esse talude faz direitinho certinho operador é bom de serviço pessoa que tá bom de serviço mesmo trabalhando firme e forte aí ó para vocês verem aí eu já tiraram a parte falta outra parte aqui ó ó o talude aí vamos ver como é que tá certinho olha e depois aqui né vai vir um cascalho que negócio todo vai vir uma parte de bicho e depois o asfalto uma camada de cinco centímetros depois mais outra camada de cinco centímetros esperamos que seja os materiais de boa qualidade né é o que nós desejamos e aí ó tá aí ó tá legal né vai ficar show de bola vai ficar muito top tá aí ó olha que legal aí vamos passar correndo aqui ó ó o talude aqui me ficou legal essa aqui vai dar uma reta legal né aqui ó e a a máquina tá ali ó tá trabalhando ali ó fazendo a parte de botoqueiro a parte de escoamento da água do outro lado para o lado de cá né aí a máquina aí ó escavadeira hidráulica aí fazendo o seu trabalho aqui ó ó e você tá gostando do vídeo vai ter mais vídeos aí cara acompanha o canal se inscreve aí ó porque vai ter mais vídeo vou vir aqui mais vezes vou fazer várias imagens aéreas vou fazer imagem terrestre com o carro para vocês acompanharem né quem não pode vir aqui vai ver através do canal Kaiser Hopper tá então não se esqueça aí ó ajuda aí prestigia o canal dá o apoio porque para gente continuar fazendo né porque se não tiver apoio não tem sentido para que fazer né então temos que ter o apoio tem que se inscrever se inscrever tem que dar um like porque YouTube é disponibilizar esse vídeo para mais pessoas e você também pode compartilhar esse vídeo para outras pessoas tá tá aí ó trabalhando tá muito legal aqui tá então fica aí com essa máquina trabalhando e segue o canal aí vai ter mais vídeo abraço e e aí e aí e aí essa visão que é magnífica né é muito bonita olha só que legal mas a direita aí já é o barco estadual do Rio que mudou assim ó tá aqui para lá uns seis quilômetros talvez menos já tem a lagoa do Bispo ali ó lagoa do Avécio ali tem até uma lâmina d'água ali talvez seja ela já que dá para ver né cara lá é muito essa primeira plana aqui é o Cali né mas para lá já é Mata Atlântica a lá naquele topozinho lá é a variante que estão fazendo lá e aí da obra olha essa parte que dá uma reta grande né cara olha muito legal e vai sair cara vai sair essa essa obra o dinheiro já tá destinado ao fim né então isso aí ó a parte é largada estão fazendo os trabalhos e aí tá marca a carreta carregando o rolo compressor e que vai compactar o asfalto lá ó legal né haha e a obra continua aí ó dois rolo compressor aí ó e aquele lá mais de metal e essa por isso aí mais de de borracha né para fazer a compactação do do asfalto valeu abraço ou 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 ou